E aí família, tudo verde? O torcedor aí tá feliz, né, do Palmeiras? Acredito que sim. Bom, gente, eu trago notícias boas nesse vídeo aqui de hoje, então fiquem comigo até o final aí, tá? Pra vocês entenderem tudo, deixar o comentário de vocês. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você por dentro de tudo que você quiser saber sobre o mundo do futebol, gente. Inclusive no OneFootball, hoje até, você pode acompanhar aí o resultado do jogo entre Palmeiras e Flamengo, né, em tempo real. Então não percam mais tempo, baixem o aplicativo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O aplicativo tem pra Android, tem pra iOS e já baixa aí o aplicativo no seu celular, belezinha? E já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação que eu tô sempre atualizando vocês aqui sobre as últimas do Palmeiras. Ontem eu não consegui gravar vídeo, gente, me desculpem, tá? Mas foi bem corrido o dia, mas estou aqui hoje, né, pra gente bater um papo sobre o Palmeiras, passar as últimas informações. Até porque hoje tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, numa nega rincha, né, em Brasília. Então, lembrando que tem pós-jogo aqui, viu? Acabou o jogo do Palmeiras e Flamengo aí, corram aqui pro canal que vai ter o pós-jogo aqui, belezinha? Vamos começar te falando de coisa boa, porque na verdade o vídeo aqui é só coisa boa hoje, né? Mas vocês devem ter visto, algumas pessoas talvez não, né, que o Palmeiras foi eleito o segundo melhor time do mundo. O Palmeiras foi eleito por um órgão internacional aí, né, que fez essa enquete, enfim. O Palmeiras perde apenas para o Bayern, né, que foi o campeão da Champions aí, mas o Palmeiras ainda pode bater cara a cara com o Bayern. Se o Palmeiras vencer a final da Libertadores, se a gente for pro Mundial, muita gente falando, ah, mas o Palmeiras não tem chance, o Palmeiras ganhar do Santos vai levar uma goleada do Bayern. Eu não acho assim, eu acho que é 50% e 50% de chance de cada time. É lógico que é um time fora da média hoje, né, dos clubes brasileiros, mas por que não? Por que não pensar positivo? Por que não podemos vencer? Podemos sim, eu tô muito confiante, é lógico que eu tô focada primeiro na final da Libertadores. Inclusive hoje amanheci com o coração apertado, aquele aceleramento no coração, pensando já no jogo de sábado do dia 30. Mas se a gente passar, podemos sim bater aí de frente com o Bayern, quem sabe ganhar esse Mundial também, né. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, é muito importante porque há dois anos ou um ano atrás a gente tava aqui cornetando, até mesmo há quatro, cinco anos atrás, seis anos atrás, a gente, o Palmeiras numa situação precária, né, e assim, a gente nunca imaginou que o Palmeiras pudesse chegar onde chegou hoje. É lógico, como diz o Abel, ainda não ganhamos nada, mas o Palmeiras vem bem, né, e o resultado de um bom trabalho faz com que a gente possa sonhar e que logo as taças venham, né. Então é isso, vamos falar aqui sobre um pouquinho do jogo hoje entre Flamengo e Palmeiras, até porque vocês devem estar aí se perguntando, será que o Abel vai entrar com o time titular, vai ser um mistão? Bom, gente, o único atleta que não viajou foi o Rony, tá, fora os outros que estão lesionados. É, que nem o Wesley, que ainda não voltou, enfim, Luan Silva, mas o Rony não viajou. O Abel achou melhor preservar ele, eu também acho. É, acho também que o Abel não vai entrar com, tipo, ah, vou entrar só com o time sub-20, não. Acredito que ele vai fazer uma mesclagem, então não se surpreendam se vocês verem Vinha de titular, é, vários e vários jogadores aí que jogaram na Libertadores de titular, porque o Abel sempre falou que ele vai entrar com o que ele tem de melhor, né, se o atleta aguenta, se o atleta pode, ele vai colocar o atleta. É, surpresa e ótima notícia aí a volta do Patrick de Paula, gente, e do Verão, tá, porque eles já treinaram com o elenco, então podem estar até jogando hoje aí, né, provavelmente pode até ser um dos titulares aí pra esse confronto entre o Flamengo. Eu sei que vocês estão rindo à toa, porque o São Paulo ontem perdeu de 5 pro Internacional, confesso que eu não assisti o jogo agora que eu acordei, que eu vi o resultado, comecei a dar risada, não acreditei, né, e aí o Palmeiras continua sonhando ainda com o Campeonato Brasileiro, o Inter tomou a frente agora, nós temos dois jogos a menos, não, nós tínhamos um jogo, agora nós temos um jogo a menos, né, que é contra o Vasco, e hoje ainda, então, não jogamos o segundo, então, ainda fica dois, mas jogando hoje o Palmeiras fica apenas com um jogo a menos, porque já teve o confronto contra o Corinthians, no qual fizemos 4 a 0, e não queria falar nada não, né, mas enfim. É, eu queria saber o palpite de vocês pro jogo de hoje, vamos aguardar pra ver o que o Abel tem aí, né, pra... se vai me surpreender, o Abel que tava estudando o time do Flamengo já, durante a semana, eu vi numa pranchetinha ali, eu acho que a maioria da torcida deve ter visto também um símbolozinho do Flamengo, e ele escrevendo ali alguma coisa, o Abel que é muito inteligente, eu já falei isso várias vezes, e assim, gente, o Flamengo nos últimos tempos, né, na verdade, a torcida do Flamengo vem colocando o Flamengo como um rival do Palmeiras, e blá, 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 eu acho que rival mesmo são os times aqui de São Paulo, né, não tem aquela rivalidade que como pegaram o Corinthians, como pegaram o São Paulo, o Santos, enfim. Mas eles, inclusive, nos últimos tempos apareceram muitos flamenguistas aqui no canal, alguns gostam, outros vêm apenas pra zoar, mas eles esquecem, né, que desde 2014 eles não ganhavam da gente, né, eles foram ganhar da gente aí em 2019, até porque eles estavam num embalo aí, né, ganharam também o Campeonato Brasileiro, enfim. Mas eles passaram um perrenguezinho aí com o Palmeiras, né, eu fui em vários Palmeiras e Flamengo, no qual o Palmeiras ganhou do Flamengo, e a gente colocou aquilo lá de cheirinho, então por conta disso eles colocaram essa rivalidade. Mas a gente sabe que vai ser um jogo grande, a gente sabe que o Flamengo não é um time bobo, tem jogadores ali de qualidade, que nem, tipo, tem que marcar muito bem, a Rascaeta, Gabriel, não pode deixar sozinho, não pode deixar, né, tem que, tem que o Palmeiras, mas o Abel sabe o que ele faz, tem que marcar, tem que entrar com vontade, nós temos chances sim de ganhar esse jogo de hoje, e eu quero saber aí o palpite de vocês, vamos aguardar pra ver o que o Abel preparou aí. Então, gente, é isso, assim que acabar o jogo do Palmeiras, corram aqui pro canal que tem pós-jogo, e eu volto quando der pra atualizar vocês sobre o Palmeiras. Belezinha? Um beijo no coração, a gente se vê aí, até mais, e avante palestra!